Todo mundo tomando água, que bonitinho Vambora, vambora Galera, aqui tá no servidor, aqui ó, todo mundo Z16, hein Caruaru, Pernambuco, Pernambuco eu fui pra... Onde que eu fui pra Pernambuco, mano? Eu fui pra Fortaleza, não fui pra Pernambuco Eu não sei, mano, o nome dos estados, eu não estudei geografia direito Ele trabalha de editor, galera Eita, pega Achei escada, mano Achei escada, hein, achei escada, hein O formato é cavalo, velho O cara não perdeu nem o cavalo ali Mano, o cara fez uma base de madeira ali com heliólica, mano Ah, não, não é madeira não, é metal É que tá clarinha, agora mudou as skins da... Dos materiais, galera, de construção Faz tempo que eu não jogo, mano Eu não tô acostumado com as novas skins Ô, balinha Quem tiver uma seme aí, ó Aê, vambora Vai a pé que eu vou de carro Vai a pé que eu vou de carro Vai a pé que eu vou de carro Como é que tá aí? Bora caminhar? Bora? Tomou duas horas já caminhando aqui, indo pra lá Bora, baixei esse puxa aí Bora baixei esse puxa aí Vambora Tá muito grande Pra esquerda aqui, ó Os guarda da costa aqui, os guarda... Cavalo da costa Cavalo da costa Ó, aqui dá pra farmar bem, hein? Dá pra fazer uma casinha boa Mesmo que seja de madeira, a gente farma, mano Ei, tebato, ei, tebato Pega aqui, me dá tuas roupas aí Que eu vou dropar um negócio aqui pra tu Aqui, ó Peguei uns rasmates aqui, ó Peguei aqui, ó Ó, aqui tá bom, hein? Aqui parece que tá bom o bagulho, hein? Ih, tá bom não Ih, rapaz Será que tá raiva isso daqui, mano? Tem uns cavalo Dá uma base daqui, aqui, ó Uh, peraí Faltou uma nova só Deixa eu quebrar aqui pra ver se tem alguma coisa no armário Eita, a galera tá cheio de helicóptero já, mano Tinha nada Tinha nada, mano Isso daqui é raid ou Fui grifado à base do maluco, mano? Não, o cara fez Tá raidado, mano Tá raidado Tá raidado aqui, velho Cuidado com a mina aí Atrás, não, eu alocionei Atrás de você tem uma mina Atrás de você O cara foi seco, velho O cara foi seco, velho Tá raidado o bagulho, mano Se a gente pegar uma armada, pega pra nós essa base aqui, hein Show Tô entrando Beleza Será que tem armário? Ai, ai, ai Tem uma trap aí Cheio de picareta Cheio de picareta Boa, boa, boa Onde tem a trap? Onde está a trap? Nossa Não achei Ah, tá aí, ó Não, não, não Cuidado Dá pra você quebrar ela aqui, ó Daqui desse baú aqui, ó Quebra o baú aqui, ó Me ajuda a quebrar o baú Tem uma machadinha aí que eu joguei Dá pra quebrar ela com as flechas, mano Olha, galera Que eu ganhei de presente aqui Ao vivo Caraca O humor da sua vida que entregou Hã? O humor da sua vida Galera Eu acho que conheço essa pessoa aqui, mano A mesma cesta de coraçãozinho Acho que foi o último Valeu, mano Ah, não tem que abrir, velho Caraca, o último Valeu, mano Vamos ver a cartinha, peraí Tô rouco, mano Um dos poucos amigos que conheci Nessa trajetória do YouTube Me dê três visitas Pare de enrolar E venha Abraço último Supervivente Tá aqui, ó Valeu, último Tamo junto, mano Obrigado, mano Valeu o coração, galera Depois eu que sou, né Beleza, beleza Calma, calma Ainda não terminou Caraca, velho Mano, é muito chocolate, velho Essa é indireta Pra você que é que eu te lambuzo, né, mano Conseguiu Conseguiu Tem que achar o armário, mano Da base Ah, tá aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Beleza Vamos fazer a base aqui mesmo, então Ai, meu Deus Ai, tira essa trepa aí, ó Pelo amor de Deus Dá medo Que eu vou ficar perto disso aqui, ó Tira essa trepa aí Pra não zoar Pra ninguém morrer Alguém vai pro bala E vai morrer, mano Ei O que é fazer aqui do lado, não? Aí nós só tampa isso aqui E deixa aqui Ah, beleza, beleza A gente pega os baús Vamos pegar os baús Que aqui o DK vai ser muito grande, mano Um carro de pedra aqui Deixa eu fazer É que aqui já tem mesa 3, tá ligado? Então, nós só tampa aqui, ó E deixa aqui pra nós Tem pano aqui no baú Tá, no armário, tá? Pra fazer cama aí Deixa eu pôr uma cama aqui, galera Antes que alguém Que bato Senão a pessoa não vai saber Onde que é Alguém tem papel aí? Se tiver papel na mão aí Vai construir na base aí Que eu vou pano Tô com um carro de pedra Ó, tem papel aqui no baú da saída Valeu, Jefferson Tamo junto, mano Obrigado mesmo Valeu, último Obrigadão mesmo, hein, mano Ai Eita porra É o faixa, hein Mata ele, mata ele, mata ele Mata aqui, ó Mata o faixa Mata o faixa aqui, ó Matei, matei, matei Eita porra Boa Esse faixa aí, ó E aí, já chegou o Street Sniper Valeu, seu... Ele tá em meu time, Elóia Sai desse time aqui, ó Tira aí, tira, tira Tira o macho Sai do time dele Ele tá em meu time Tira ele aí Eu saí, ó Vou criar outro time aqui, ó Bora criar outro time? Chama um aqui Valeu, seu... Chame um aqui Trouxe uma... Mata o pedimento pra nós ainda, mano Tem metal comigo aqui, ó Quem quiser Madeira não tem Eu vou formar madeira aqui, ó Faz umas portas aí Ó, Tebate, chega aí Chega aí, chega aí, ó Pera aqui, ó Ó, vou ensinar um negócio pra vocês, ó Ó, vem aqui, Tebate Chega aí, ó Ó, os caras que raidar Nós, eles vão ter um make-off da base Antes de raidar Eles tem que saber onde é que tá o loot, ó Eu fiz isso aqui, ó Ah, boa Entendeu, não? GG Boa Entendeu Boa Aí é safe Safe aí, tá bom Aí, ó Safe, véi Que é bom demais Ó, vou jogar pedido Véi aqui, hein Se roubarem, sei de nada Aí, não rouba não, rapaziada Tá com um lockzão, ó Se você bate Ai, não Tranquilo Precisa de... Tem que... Vamos confiar Confiar na galera A gente taca em algum lugar, mano A gente achou uma base e taca lá E já era Aí, você... Aí, Tebate Aí, tu brincou demais Eu vou tá... Eu vou... Eu vou pegar madeira aqui, mano Roubam tudo no armário, mano Não, não É porque não tem nada mesmo, não Roubaram, não Ah, tá Uh, tem P de véi Vamos raidar uma base lá Vamos procurar uma base pra raidar Vamos programar uma base pra raidar Bora, bora, bora Tem gente vindo ali Cuidado É, tem pano aí, tem pano aí Eu tenho... Opa, lança chamas, mano Tem gasolina? Dá pra raidar essa base aqui, hein Trezentão da gente raid Isso daqui, ó Tenho 200 gasolina Beleza Beleza Dá pra queimar essa porta aqui, ó É do BR, é do BR É nosso, é nosso, então Já ia tomar raid Já ia tomar raid já, mano Calma aí Vamos raidar uma base Ter bater normal Eu não acertar nenhum tiro no rush É normal, mano Eu não acerto nenhum também Eita, o cavalinho Caraca, o cavalinho é rápido Isso daí, mano É brabo, isso daí Esse japa tem 23, não me engana Não, pode ser também 23, se tá bom Eu acho que pra cá não vai ter base não, mano Eu tô... Falar pra galera, mano Será que eu acho que a gente tem que fazer? Eita, peraí Aêêêê Carne e gordura pra nós Fazer combustível Uh, valeu, valeu Que essa base aqui Essa base aqui, essa base aqui Quem é o portão, quem é o portão, quem é o portão Quem tá com essas chamas? Quem é o portão? É 500, não É 500? Não, não é 500 não 200 não dá, né Putz, 500 gasolina não dá, não A gente mata uns ursos, pô, já era Dá pra fazer, te bato Se bater na barra lá Pega lá, pega lá Tem as moral? Beleza, vai dar cover Com essa vozinha aí Ah, vocês vão formar bicho? Aqui ó, aqui ó Aqui ó Quem tá fazendo combustível? Tem pano aqui ó Eu, tô, eu Ó, mais combustível aqui ó Aqui véi Ó galera, quem tá no servidor aqui ó A gente tá no Peraí X21 Venham pro X21 pra gente vai radar uma bala agora, mano Peguei, peguei Aqui ó Quem tá com a machadinha aí, mano? Quem tá com a machadinha aí? Machadinha de metal Peça pra mim aí Peça pra mim ou Breno? Ele não me engana Quem tem 18 anos? Eu, mano Já vou adiantar as lanças já, mano? Que a gente vai radar essa base na lança, mano 18 minutos de ano? Não sei isso Todo mundo errou, ninguém sabe a minha idade não, mano Ninguém sabe a minha idade não Tá vendo a Tito Live? 18 anos? 18 anos que eu tenho Aprendi isso com a lanzoca Vambora galera, vamos terminar Eita 18 anos na fila do NSE, é só se for Já conseguiu que a Zulina Já? Peguei, tem machadinha aí Já vou Pega aí, pega aí Tem o que o mais grande Bola lá então, bola queima lá Bola queima lá Galera, quem tá no servidor aqui, ó W22, hein A gente vai começar o raid aqui, mano Pode vir Pode começar? Pode, pode começar Quebrou a lança a chave Precisa sair aqui, play Mano Oxe, quebrou a polvo aí Tava desgastado já? 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 Legenda Adriana Zanotto